Fala galera! A gente tá aqui com mais umas crânicas de Kion direto da onde, Alessa? Da Feira do Livro Pan Amazônica! E a gente tá em comemoração de o quê? Aos 120 anos de amizade em Brasil-Japão. Hoje a gente vai fazer a cobertura do evento Lolita, que é o concurso Miss Kawaii para 2015. Que são as meninas fofinhas, lindas e maravilhosas, vestidas de bolo. Então é isso, fica com a gente. Vamos lá agora ver tudo o que elas estão aprontando por aqui pelo hangar. Partiu, vai Alessa! A gente tá aqui no estande do Japão pra conferir bem de pertinho como é que vai acontecer o concurso. Olha só quem eu achei pelo evento, a Sayuri, que é Miss Nikkei. E aí Sayuri, conta! Como? Por que? Quando? O concurso é pra descendentes de japonês, primeira, segunda ou terceira geração, por isso o termo Miss Nikkei. Pra meninas de 15 a 29 anos, solteiras e sem filhos. Então eu fui convidada. Convidaram por vários anos, até que finalmente eu aceitei. Porque tem um significado muito importante pra mim, me aproximar mais da cultura, aprender um pouquinho mais. Olha assim Sayuri, pressão da família, como é que foi? Pressão da família e dos amigos, principalmente. Tá vendo família, tá vendo amigos, não pressione, embora ela tenha uma coroa linda, que eu tô quase roubando ela de ti. Mas tipo, pergunta que não quer calar. Já roubaram tua coroa? Não, ainda não. Já tentaram roubar? Também não, já quebrou. Como assim ela quebrou? Não pode, não pode quebrar a coroa da Miss Nikkei. Muitas fotos, então num evento desse ela caiu, mas aí resolvemos a situação. Eventualidades. Muito obrigada pela entrevista, cê tá linda. Gente, filma essa menina, ela tá muito linda, ela tá muito gata. Obrigada. Obrigada, cê tá fofa. Que eu peguei aqui andando, sentei aqui do meu lado, quem? Meu amigo muito famoso aqui na internet. Quantos seguidores no Facebook? Seguidores eu acho que eu devo ter uma faixa de uns dois mil só. Meu Deus, mais do que a gente! Ah, cuidado. Pega só as minhas pra liberar o play. Quem dera, quem dera que fosse assim, né? Já comprou muito livro aqui na Feira do Livro? Não, porque o que eu buscava eu não conseguia encontrar. E busca o que? Pepecas? É, pode ser, faz parte do meu nome no Facebook. Como é teu nome no Facebook? É, Keralp das Pepecas. Caralho! Faz a divulgação aí, fala que tu queres pepecas aí, deixa aí. A ideia de divulgar o meu Facebook, quem quiser adicionar lá, é só mandar um convite lá, que é rápido as pepecas. Uau! Aqui em um dos estandes, a gente encontrou o escritor Alan Yango. Ele, que é quadrinista, tá aqui com a gente hoje mostrando o trabalho dele aqui na Feira do Livro, expondo. Conta um pouco mais do poderoso Maximus. Bom, o Maximus é um herói que eu criei em meados de 99. Na identidade secreta dele, ele é um professor de literatura chamado Max Maris, que é uma homenagem ao poeta Max Martins. Ele, de posse de um medalhão mágico, ele se torna um super-herói. Procuro focalizar as histórias dele em temas mais cotidianos. Já fica a dica de leitura aqui. Pra galera que curte o canal e que assiste, tá aqui, olha, vale a pena conferir. Como é que faz pra adquirir o exemplar? É só entrar em contato comigo pelo Facebook, né, Alan Yango, ou através do meu blog, que é o Yango Verso Quadrinha. A Tivinha, quem vai ser entrevistada? Todo mundo! Vamos começar por aqui. Qual é seu nome? Lorena. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Não precisava falar, mas tudo bem, valeu a intenção. Qual é seu nome? Yuka. Quantos anos você tem? Quase 20. Eu ouvi um 12, eu ouvi um 12. Qual é seu nome? Gabriela. Quantos anos você tem? 19. Ok. Esqueci o nome de todo mundo, mas tudo bem. Eu vou chamar todo mundo de Gabi agora. A única representante japonesa. O que que me diz? É, eu sou japonesa não pura, pura. Todo mundo da minha família é japonês mesmo, só que eu moro aqui no Brasil mesmo desde que eu nasci. Pelo menos tu tem a mínima descendência. E as meninas? Como é que vocês vêm vestidas assim? Não, é porque na verdade a gente sempre gosta, a gente faz parte, a gente tem um grupo de dança e tudo, de Yosakoi. Aí a gente sempre tá no meio. Grupo de dança é tipo K-pop? Não, K-pop não é. Não, do Japão mesmo. Yosakoi, tradicional. Ah é, K-pop não é japonês, é coreano. E aí, agora a tua vez. Por que, como, quando? É, Yosakoi eu comecei porque eu fazia aula de língua japonesa, e eu comecei língua japonesa por causa dos animes, todo mundo começa assim, né? E teus amigos ali atrás, qual é o esquema deles? Estão solteiros? Estão solteiros? Estão solteiros? Estão os dois. Eu vou lá falar com eles. Oi gatos. Quem tá solteiro aqui? Tá solteiro? Tô. Tá solteiro? Tô. Pretende continuar assim? Tô sim. Olha, vou falar pra Flávia. Treta. Quem é Flávia? Hashtag quem é Flávia? A gente não tá namorando, na verdade. Ele foi tipo pra Friendzone, gente. Ele não tá pegando a Flávia? Pois é. Não, eu também não tô pegando ninguém, né? Ninguém tá pegando a Flávia. Flávia, Flávia, amiga, me escuta. Ele é apaixonado por ti, tá bom? Fica com ele. Ele parece ser tão legal, parece ser tão maneiro. Friendzone não dá vida. Quer mandar um recado pra Flávia? Friendzone não dá vida. Flávia, ele te ama. Por favor, vem aqui. Seguindo entrar aqui na sala, a gente vai... Por que você acha que você merece ganhar o concurso? Eu acho que todo mundo aqui merece ganhar o concurso, porque eu acho que tá todo mundo aqui mais ou menos no mesmo nível, só em estilos diferentes. Por que você acha que você merece ganhar o concurso? Porque o dólar tá caro, os correios taxam tudo, eu tive trabalho, na verdade todas nós tivemos trabalho, acho que todas nós deveríamos ganhar alguma coisa no que fosse um lanche. Ai, tô cagado de fome. Por que você acha que merece ganhar o concurso? Sinceramente, porque eu estudo há mais ou menos 15 anos a moda Lolita, então... Isso a senhora é destruidora mesmo de ouvir. É, eu não posso dizer assim que eu mereça ganhar, mas todos nós tivemos muito trabalho pra montar o visual, tudo, acessórios, etc e tal. Se me perguntasse se eu gostaria de ganhar, eu poderia dizer que sim. Agora merecer, todas nós estamos merecendo. Pra provar que a Feira do Livro também é lugar de gente estranha, que é alternativa, eu tô aqui com a... Bruna. Com a Bruna, com esse sorriso lindo e com esse cabelo super ousado, cortado. Atenção, gente, ela não é lésbica. Mas muitas pessoas pensam. Foi a primeira pergunta que me fizeram quando eu cortei o cabelo desse jeito. Você é linda. Obrigada. Você é linda, merece dar um beijo gay. Ai, um beijo gay. E o que você veio fazer na Feira do Livro? Arranjar um beijo gay? Não, não, não. Eu tava atrás de um livro de administração financeira, mas eu ainda não achei. Ah, isso é muito chato, pô. Isso não é legal pro canal. Isso é um saco, mas é necessário. Por quê? Porque eu faço administração, eu tenho prova. Com esse cabelo você tá mais pra design. É, eu sou uma administradora meio diferente, saca? Não é tão cartilhazinha assim. Então, muito obrigado, viu, por ter uma entrevista. Ah, de nada, de boa. Ih, pô, teu nome é Barbosa. É? Quem é o teu pai? É, o meu... É, o Barbosa vem da parte de mãe, na verdade. Ai, vem da parte de mãe. Ai, gente, porque eu tenho 23 irmãos, ou 22 irmãos e 3 sobrinhos. Meu Deus! Te juro. Feira do Livro, descobrindo histórias que a gente não vê pelo Brasil. Ou vê, não sei. Me conta, quantidade de irmãos, como é que acontece isso? Ah! Eu sei que eles... Fudendo, é. O pai é um ser humano livre, entendeu? E, assim... A mamãe nunca casou com ele. Sempre foi um relacionamento... Ficaram 15 anos juntos. Tá vendo? Isso não é coisa de hoje em dia. Relacionamentos abertos existem desde... Sempre. Sempre. Aí, eu conheci alguns irmãos meus. Aí, depois fizeram um grupo de WhatsApp. Reencontro. Aquela novela da Globo, que tá rolando agora. Dessa de vidas, é. Caso a gente vai fazer uma nova novela, 22 vidas. Isso. A gente vai acompanhar a história dela de perto. Vamos ver os irmãos que ela vai encontrar, reencontrar. E se você aí é barbosa, entre em contato com a gente. Porque a gente vai tá te esperando. Quem sabe você é irmão dessa daqui e descobre uma nova família. Vem cá, amiga. Vem cá, vem cá. Por que batom na cara? Ah, pra descontrair com os amigos. Você tá usando o Boticário? Não. Quem passou o batom em você? Sim. Ela. Ela. Vem cá, ela. Vai, ela. Ela. Qual é teu nome, ela? Linda. Oi? Linda. Linda. Linda? Linda. Ela é linda, gente. Gente, olha que gracinha. Por que batom no colega? Ah, é uma brincadeira pra nosso colega ali tirar nele. Tem muita gente envolvida nessa história. Colega, é tu que vai tirar o batom. É aquela ali, aquela ali. Luana, vem cá. Por favor, Luana. Por que o batom na boca do coleguinha? Vem cá, Luana, Luana. Fala comigo, Luana. Não me ignora, Luana. Luana. Sei. Fala comigo, Luana. Por quê? Por que o batom? Eu acho que é pra tirar. Tu vai tirar o batom dele? O menino passou o batom só pra tu tirar e tu não vai tirar o batom dele? Colega, cadê o colega? Eu não sei o nome do colega. Cadê o colega? Colega, ela vai tirar o teu batom. Bora lá. Vai lá. Tira o batom do colega. Vai lá. Nós somos campeões. Nós somos campeões. Nós somos campeões. Agora estamos aqui no evento Lolita. Que tá rolando aqui atrás. Concurso Kauai. Pará. 2015. Música E aqui ao meu lado o Felipe Salgado. Ele é coordenador geral do Animazon. Como é que foi a expectativa pro evento aqui pro Miss Kauai parar? E qual foi a expectativa que vocês supriram além da que vocês estavam esperando? A gente não tinha muita ideia de como seria a aceitação. Porque é a primeira vez que acontece e a gente faz o evento desse porte. Todas as expectativas foram superadas porque o auditório tava lotado. A galera compareceu em peso. Nós conseguimos pessoas pra patrocinar o evento. O apoio do consulado. O apoio da Secretaria de Cultura. Então, isso tudo foi essencial pra esse evento dar certo. A gente espera que continue assim ao longo dos anos. E pro Animazon, o que pode esperar? Ah, pro Animazon é um evento que a gente já conhece. Que tem todo ano, né? E esse ano é tudo inédito nas atrações de fora. Nós temos o dublador e locutor Guilherme Briggs. Do youtuber Muka Muriçoca. Que tem 850 mil inscritos. A banda Ratori Hanzo, vindo direto de Fortaleza. É a banda oficial dos shows internacionais de DJ Music no Brasil. E fechando com chave de ouro no domingo. Nós temos o show Os Cavaleiros em Concert. Com os intérpretes oficiais de Cavaleiros do Zodiac. Então, compareça com os dias sem pressão. Vai, rápido. 3, 4 e 5 de julho, no Colégio Moderno. Eu tô aqui com a Rosa Camara, que é representante do consulado. E foi uma das juradas do concurso. E aí, Rosa, me diz, qual foi essa ideia de fazer um concurso Lolita? Na verdade, esse concurso Lolita surgiu do Consul do Japão. Seu Masahiko Kobayashi, que é inspirado no Vestadora Kawaii. Quis trazer alguma coisa tipicamente do Pará. E ele deu essa ideia de kawaii paraense, que significa paraense bonitinha. Ano que vem vai ter o Miss Kawaii Paraense 2016. Vão vir novas competidoras. Tem alguma mensagem para elas? Só temos a fazer o convite para todas as brasileiras a participar desse evento. Porque é uma forma de divulgar a cultura japonesa. Já que esse ano, nós da comunidade estamos comemorando 120 anos de amizade Brasil-Japão. Maiara Duarte, a ganhadora, a vencedora, a Miss Kawaii Lolita. Qual é a sensação? Eu ainda não consegui assimilar tudo. Porque realmente eu não esperava ganhar o primeiro lugar. Como eu disse para as meninas, eu até queria ter ganhado o segundo. Bem, ainda tô anestesiada. Calma colega, sem pressão. Já que ela ganhou uma passagem de São Paulo, linda e maravilhosa. Vai fazer o que com isso? Além de viajar, claro. Pergunta idiota. Vim para passear, né? Vou viajar para São Paulo. Conhecer as Lolitas de lá, fazer amizades. Lolitar bastante. Sair assim na rua. Sair assim na rua e ir lá no bairro da Liberdade. Fazer a liberdade. Vai lá, gata. Tá gata. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo da semana. Se vocês gostaram, não esquece do joinha aqui embaixo do vídeo. Compartilha, comenta o que vocês acharam. Se gostou, comenta. Se não gostou, não comenta. Se não quer comentar, comente mesmo assim. Se gostou da minha participação nesse vídeo e quer me ver de novo, comenta. Se não quer mais me ver, supere. Enquanto isso, a gente vai ficar com quem aqui faz Lolita? Lintas e maravilhosas! A gente vai ser maravilhosa e a gente vai comer todas. Doces, entendeu? Então é isso, gente. Beijos. Até semana que vem. Tchau! Tchau, gente! Tchau! Tchau, seu sobrenome é Barbosa? Tchau? Tchau! Tchau! Tchau!